Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Começou no São Cristóvão e se consagrou no Cruzeiro No ano 93 deu alegria aos mineiros Aos 16 anos de idade já humilhava o zagueiro E com 17 anos viajou com a seleção Quando ele queria entrar, o técnico dizia não Mas o estrela brilhou, ele foi tetracampeão Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Quando voltou pro Brasil, foi logo negociado pro futebol Holandês foi muito ovacionado E lá no PSV marcou gol pra todo lado Vários títulos na Europa, o Ronaldo conquistou Jogando no Barcelona, a Copa Del Rey ganhou E a Supercopa da Espanha é mais um título que levou Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Jogou no Real Madrid, foi pra Inter de Milão Ganhou o nome fenômeno fazendo gol de montão Conquistou a Copa UEFA, é mais um troféu na mão Apesar das cirurgias, ele veio superar Quando ninguém esperava que ele voltasse a jogar Voltou com fome de gol e danou-se a golear Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Como campeão do mundo várias vezes Foi eleito o melhor jogador em campo De blava de todo jeito A história do Ronaldo merece todo o respeito Ele gosta do Flamengo e terminou Corintiano foi muito bem recebido Pelo povo paulistano Deu vários ciclos ao Corinthians e se despediu chorando Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu A imprensa anunciou a despedida do Ronaldo Foi lá no Parque São Jorge que o salão ficou lotado E aqueles bandos de louco ficaram desesperados Esse dia tá marcado 14 de fevereiro O Brasil tava nubrado, só se via o nevoeiro Foi Ronaldo despedindo do futebol brasileiro Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu Ronaldo se despediu, Ronaldo se despediu O mundo amanheceu triste quando a notícia saiu 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 Obrigado.